E o segundo relatório sobre intolerância religiosa Brasil, América Latina e Caribe confirma um aumento dos casos desse tipo de crime aqui no país. Vamos acompanhar com o João Vitor Rocha. Esse relatório aponta para um crescimento do número de casos de intolerância religiosa aqui no Brasil. Segundo os dados do Ministério dos Direitos Humanos, em 2019 foram registrados 477 casos de intolerância religiosa. Já em 2020 foram 353 e em 2021, 966. O que explica essa queda considerável para o ano de 2020 é exatamente o começo da pandemia de Covid-19. As pessoas não estavam saindo de casa, não estavam conseguindo praticar a sua religião. Então, obviamente, houve essa queda. Mas no ano seguinte, 2021, esse número aumentou, quase que triplicou. As religiões de origens africanas, de matrizes africanas, são as que mais sofrem os casos de violência religiosa, de intolerância religiosa aqui no Brasil, mesmo sendo minoritária o número de fiéis, o número de pessoas que seguem essa religião aqui no Brasil. Segundo esse relatório, em 2020 foram 86 os casos de intolerância religiosa contra as religiões de origens africanas. Em 2021 foram 244 casos. De acordo com esse relatório, os estados aqui da região sudeste, por serem mais populosos, são os que apresentam o maior número de intolerância religiosa, de casos de violência, de intolerância religiosa. Já os estados da região centro-oeste e norte, por possuírem uma população menor, claro, também proporcionalmente falando, são os que apresentam o menor número de casos numéricos de intolerância religiosa aqui no Brasil. Pois é, Cristiano Vilela, aumento de casos de intolerância religiosa, estudo importante. Agora, quais são os alertas, né, para o Poder Judiciário, também para as autoridades? Esse tipo de intolerância aponta para qual tipo de deficiência? É preciso um número maior de campanhas de conscientização? Que diagnóstico é possível ser feito? É importante destacar que, apesar de existir alguns elementos culturais que, eventualmente, ainda podem estar enraizados em determinados segmentos da sociedade, nós estamos falando de uma conduta criminosa. Então, a intolerância religiosa, o racismo, são elementos que ultrapassam os limites da forma de pensamento, de opiniões ou de criação. Não, estamos falando da prática de crimes. E o importante conscientização da sociedade, no sentido de que é uma conduta criminosa e que será apenada devidamente. Então, eu vejo que a melhor forma de se mostrar para a sociedade que, realmente, não se pode cometer esse tipo de prática, é aplicando rigorosamente a lei, no sentido de punir aqueles que, eventualmente, venham a praticar esses atos de intolerância ou de qualquer forma de preconceito.